Esse segundo semestre está bem movimentado lá no Cresce Ará, temos uma série de eventos, entre eles a gente pode destacar quatro eventos, dois deles junto à Assembleia Legislativa do Estado, ele foi comemorado o dia do Engenho Civil e o dia do Agrônomo, diversas personalidades da Engenharia foram homenageadas lá por iniciativas tanto do CREA como dos deputados, momento aí que a gente pôde identificar que a sociedade está valorizando a nossa profissão. Um outro momento foi o encontro, o primeiro encontro regional das entidades de classe do Estado do Ceará, das registradas e não registradas no sistema Confecré e daquele encontro saiu o manifesto das entidades de classe do Estado para que o CREA, a Mútua e outros, o CONFEA, possam trabalhar ações conjuntas para a valorização das profissões, para o melhor encaminhamento das ações das entidades de classe. Nos próximos dias vamos ter aí um segundo evento do Programa Mulher, onde um evento voltado apenas para mulheres, será um almoço também, onde as mulheres do Estado serão registradas no sistema Confecré e a Mútua, vão discutir ações para o incremento da participação e envolvimento das mulheres na engenharia. Um momento interessante para fomentar a participação da mulher na engenharia.